Música Eu me chamo Fernando Vitorino, estou estudando produção audiovisual e quero aproveitar para parabenizar os professores pelo trabalho que é tão importante para o país e para todo mundo que precisa e quer aprender alguma coisa, melhorar os conhecimentos e que sem ajuda, apoio, trabalho deles a gente não poderia se formar, realizar sonhos e chegar em algum lugar também, quem sabe ganhar um pouco mais de dinheiro então quero deixar aqui o meu agradecimento para cada professor de produção audiovisual Música